Falei rapaziada, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre respiro, galera Respiro no balão, o que que é um respiro, como que ele funciona, como que eu faço no meu balão, beleza? Bom galera, primeiramente, o que todo mundo já deve saber, e quem não sabe, o balão ele sobe por que, galera? Porque tem ar quente, galera, o ar quente, a tendência dele é sempre subir, beleza? Como por exemplo aqui, ó, e o fogo, né? O fogo, galera, ele tem que ter três situações em cadeia pra ele funcionar Ele tem que ter o combustível, então a vela é mais que perfeito pra mostrar isso Aqui tem a parafina e o pavio da vela, que é o combustível Tem que ter o oxigênio, que a gente obviamente não vê, tá em volta aqui de tudo, é o ar que a gente respira E o calor que a gente veio daqui, ó, do isqueiro, tá certo? Ó, galera, o fogo é aceso, tem oxigênio aqui em volta, certo? O oxigênio a gente chama de ar frio, tá certo? E aqui tá a chama da vela, a gente não tá vendo, galera, mas tá subindo o ar quente aqui, tá certo? Se você pôr a mão em cima, aqui ó, por exemplo, você não consegue ficar muito tempo Por quê? Porque tá subindo o oxigênio quente O oxigênio quente, a tendência dele, galera, é sempre expandir e subir, tá certo? Galera, se a gente pegar um papel, que pode ser o balão aqui, ó, representado por esse potinho de vidro A gente colocar aqui em cima, a gente vai tampar a entrada de oxigênio na chama, galera Aí a tendência é ela apagar, tá vendo? Olha lá, ele sobe, ele consome, tá vendo? Ó, diminuindo a chama, ó, se eu levantar um pouco ela volta, por quê? Porque entra oxigênio Se eu abaixar, ela apaga, tá vendo? Se eu abaixar, ela vai apagar, ó Voltou, ó Já era Isso aqui abafou O que que eu fiz? Eu impedi a entrada do oxigênio no fogo Não tendo oxigênio, a tendência do fogo é apagar Porque ele precisa do oxigênio, tem que ter De novo Ó, galera, aqui outra coisa A gente não tá vendo, mas aqui Toda queima Toda queima, não importa do que que seja Ela vai gerar alguma fuligem A gente não tá vendo, mas tá subindo fuligem aqui, galera, ó Se eu pegar aqui o meu vidro E posicionar ele de lado aqui, ó Na chama da vela Vocês podem fazer até isso aqui em casa Porque é coisa de ciência A gente fazia quando era criança, ó Deixa eu afastar um pouco Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a fuligem, galera, ó Ela sai tudo no dedo, tá vendo? Isso aqui é fuligem Isso aqui é o quê? Isso aqui, galera, é monóxido de carbono Que é gerado pela própria queima da vela O restinho da parafina queimada, entendeu? Tudo isso aqui, galera Ele gera uma fuligem, tá certo? Ó Vou abafar de novo, ó Abafou o fogo, ele apaga, tá certo? Agora deixa eu demonstrar Outra situação pra vocês, galera Ó Ó, galera, outra situação, tá vendo? Eu prendi a vela num pedacinho de arame, ó A boca aqui, né? Simulando a boca do balão E o papel é o vidro Ó, galera, ele não precisa nem encostar Tá vendo, ó? Só deu abaixão Deixa eu abaixar mais um pouco pra mostrar Se eu abaixar, ó O fogo já reduz, tá vendo, ó? Ó Tá vendo a fumaça saindo, ó? Essa fumaça aqui que abafa a bucha, galera Isso aqui é monóxido de carbono Ele é inimigo do fogo, tá vendo, ó? Se eu abaixar mais, ó Aqui já era Eu apaguei o fogo, tá vendo? Isso aqui que acontece no balão, galera Agora vamos tá explicando melhor Bom, galera, com essa explicaçãozinha A gente consegue entender um pouco mais, tá certo? E vamos lá Galera, eu fiz dois exemplos aqui Dois balões trufe, né? Que podem ser representados como trufe Aqui vamos fazer a situação Sem Respiro E aqui Com Respiro, tá certo, galera? Bom, galera Como todo mundo já deve saber A bucha no balão Ela faz o fogo, né, galera? Ela tá lá Especificamente pra produzir o fogo O fogo vai fazer o balão levantar Puxar o papel, a bandeira Seja lá o que for, tá certo? E o fogo, galera A gente obtém fazendo buchas de balão Como que é essa bucha? Independente do material, galera Seja caixa de ovo Algodão manta Aquela estopa antiga de saco de batata Aqueles algodão de estofado De origem vegetal, lógico Tá certo? E papel higiênico, né? Papel toalha também Independente do material, galera Ele sempre vai produzir junto Uma fuligem, galera Tá certo? E dependendo da qualidade da parafina Essa fuligem é pior ainda Ela é mais nociva ainda Ao fogo da bucha, tá, galera? Vamos lá Galera Aqui, ó Deixa eu só acertar aqui Pegar uma régua Galera Aqui eu fiz dois modelos, né? Independente do modelo, galera Ele sempre vai ter a largura máxima do gomo, tá certo? Pra tá explicando aqui Aqui E aqui, tá certo? Aqui é o teto do balão, tá certo, galera? Aqui é a boca, ó Vamos ver bem aqui Tá fazendo e explicando A boca aqui do balão Deixa eu pegar um outro lado Certo? Boca E aqui também A boca Galera A tendência do ar frio É ele entrar aqui pela boca do balão, tá certo? Aqui, ó galera Ele entra pela boca do balão Ele entrando pela boca, galera Ele já vai ter A bucha do balão A bucha do balão, tá certo, galera? A bucha do balão Como ela vai estar queimando O ar quente Quando ele queima Ele vai subir Tá certo, galera? Ele vai expandir e vai subir Lembra que essa risca aqui É o meio do gomo Ele vai subir, galera Ele vai bater nas paredes do balão Tá certo? Sobe aqui Ele bate na parede do balão Tá certo, galera? Ele bateu na parede, galera Em comum aqui Em volta de todos os balões Quando ele vai estar no céu Ou no mesmo chão Independente Vai ter sempre esse ar frio, galera A gente representa como ar frio Que é o oxigênio Temperatura ambiente, tá certo? É o ar frio, galera Ele não vai subir Tá certo? Então ele está aqui representado Galera, quando esse ar quente Ele sobe e bate na parede A tendência, galera É ele sempre esfriar Galera, esse ar esfriando Ele vai fazer o quê? Aqui é o teto do balão Tá vendo? Esse ar esfriando, galera Ele passa a ser vermelho Porque ele estava quente Aqui, ó Vermelho aqui, ó Quente Ele entrou pela boca Passou na bucha Alimentou o fogo e subiu Aí ele sobe e bate no teto do balão, galera Expandido já Que o ar quente ele expande Aí ele vai esfriar Em contato com o ar de fora do papel Galera, ele esfriando Ele vai Descer Tá certo? Porque o ar quente sobe E o ar frio desce Tá certo, galera? Ele desce Como ele desce, galera Se não tiver respiro Ele vai baixar E vai parar aqui, ó Justamente onde a gente não quer, galera Do lado da bucha Tá vendo? Por quê? Porque tem ar entrando pela boca Tá certo? Se tem ar aqui Entrando pela boca Tem uma chama aqui Ele expande Desce, galera Ele vai concentrar tudo aqui Galera, como esse ar aqui Ele não renovou Ele não circulou dentro do balão Ele vai Abafar a bucha, galera Igual eu mostrei No exemplo do vidro Ele vai forçar a bucha a apagar Ela não vai ter renovação de oxigênio O ar ele não circulou Ele simplesmente esquentou Queimou o oxigênio que tinha nele Ele subiu Levantou um pouco o balão E abaixou, galera Então Quando ele se expande Ele se afasta Ele aumenta de volume Ele esquentou O ar frio Ele ocupa o volume menor E ele se contrai Galera Quando o ar quente aumenta de volume Ele é menos denso A tendência dele é sempre subir Tá certo? E a tendência do ar frio, galera É descer E se contrair Ele abaixando aqui Ele vai Abafar a sua bucha, galera Seja caixa de ovo Algodão Papel higiênico Qualquer material Ele vai abafar, entendeu? Independente disso Ele vai atrapalhar Tá certo? Ele vai atrapalhar Por que, galera? Porque eu Fiz uma colinha aqui Porque, galera O ar Para que serve, né? Ele ajuda, galera Na renovação de ar Dentro do balão A tendência é que o ar frio, né? Ele entra pela boca Ele passa pela bucha Ele esquenta E fica mais leve Ele sobe para o teto do balão, galera Para o teto e para o bico E ele impulsiona o balão para cima, né? Sempre para cima Galera Aí Como Ele não para De se renovar Quando ele chega no bico A tendência é sempre esfriar E acompanhar o bucho do balão, galera Igual eu mostrei aqui em azul Ele acompanha o bucho do balão, galera Porque no meio Não vai subir ar quente, tá vendo? Então ele sempre vai para os lados Em volta do papel Ele acompanha o ar de fora, tá vendo? Que está de fora Na atmosfera, né? Tá certo? Como não vai ter respiro aqui Ele vai abafar essa bucha Ele vai estragar Tá certo? Galera Um exemplo perfeito disso É o modelado de 54 da USM Certo? Eu imagino que todo mundo Já deve ter visto aquele vídeo Lembra? Todo mundo pensando que o balão estourou Não era O respiro funcionando perfeitamente Saia aquela fuligem de monóxido de carbono Aquele ar preto, sujo Que não presta Ele saindo, ele entrava, galera Então a bucha consome legal Melhora o empuxo E a força do balão Às vezes você faz uma bucha da hora, galera Só que o seu balão não consegue puxar uma lanterninha Por quê? Porque está abafado, galera Não é a culpa do balão Nem a culpa da bucha Nem a boca Nem a culpa da boca, galera Às vezes o problema está na No respiro, galera Tá certo? Igual eu mostrei aqui, ó Ele desce Ele não vai passar pela boca de novo Ele vai forçar aqui Forçando ele apaga Ele reduz o fogo, tá certo? Ele não queima bonito Aí, galera Vamos mostrar isso aqui, galera Galera, por que aqui, ó Meio gomo Galera, se você fizer o furo pra cima Você vai perder ar quente A bucha vai consumir muito rápido Se você for pôr os furos na boca Vai entrar muito oxigênio Vai queimar muito rápido também E às vezes até perigoso pro papel Então sempre você calcula, galera Aqui, ó Tá certo? Ó Você mede a altura Eu vou explicar já já também Mas aqui, ó Tá certo? Meio do balão pra baixo, galera Você faz furos, ó Por que, galera Que você tem que fazer os respiros? Os respiros são os furos, galera E Como eu disse, galera A tendência do ar quente É sempre subir Tá certo? A tendência do ar quente É sempre subir, galera Subir Expandir E acompanhar o papel Tá certo? Acompanhar o papel Galera Se ele acompanha o papel Isso aqui parece que não Mas isso aqui vai virar um ciclo Um ciclo de renovação, galera De ar Em cadeia, galera Por exemplo Aqui ele subiu quente, tá vendo? Agora nós estamos aqui, tá, galera? Com respiro Funcionando, ó Ele subiu quente Ele chega aqui na parede Ele esfria Então a tendência é ele descer Galera Se ele desce Ele vai acompanhar E sair pelos furos Por quê? Porque ele tá comprimido Então ele vai tá saindo Por esses furinhos, tá vendo? Ele Sobe aqui Ele entra pela boca Lembra? Ele entra frio pela boca Galera O ar Entrando pela boca Como ele esquenta E outra coisa Ele puxa as moléculas do oxigênio Então ele tá puxando aqui Passa pelo fogo da bucha Ele esquenta Ele bate no teto Impulsiona o balão Para cima, tá, galera? Aqui, ó Sempre pra cima O ar quente sobe Sempre pra cima Ele subiu Só que o quê? Esse ar aqui ele tem que renovar Então ele sobe Bate na parede Entra em contato com o oxigênio A atmosfera de fora Ele esfria Então ele desce Acompanhando o bucho do balão E sai aqui, ó Pelos furinhos, tá vendo? Ele saindo Entra mais Ele sai sempre por fora Por quê? Porque aqui O ar quente tá aqui dentro, ó Ele tá sempre no meio do balão Ele nunca vai Nunca ele vai bater de frente Tá vendo? O ar quente subindo E o ar frio descendo Ele não vai acontecer isso Ele vai desviar Ele vai desviar pra onde? Pro lado Acompanhando o papel, tá vendo? Ele nunca vai descer aqui de frente Ele sempre vai acompanhar o bucho, ó Tá vendo? Ele vem aqui Ele encontrou um furo aqui Ele sai Ele saindo aqui Vai sempre entrando aqui, ó Mais oxigênio, tá vendo? O sentido, ó Esse sobe E esse desce O ar quente sobe O ar frio desce O ar quente sobe O ar frio desce Tá certo, galera? Nossa, dá pra fazer um monte de memes E vocês vão me aloprar, né, galera? Mas espero que deixe pra entender aí Beleza? Ó Beleza, galera? Então, galera Isso aqui é um ciclo Um ciclo renovável, galera De fogo, né? Porque o ar que tá no teto Ele esfria E ele cai Tá certo? Ele cai Porque é pesado E é forçado pelo ar quente A sair pelos respiros, galera O próprio ar quente expande ele Joga ele pro lado Ele é forçado a sair pelo respiro Igual eu falei Vocês levam do 54 do FN Aquele vídeo é perfeito Pra vocês verem O respiro funcionando Viu com a quantidade de fumaça preta Que sai lá Aquilo lá que abafa a bucha Trabalha, né? Enquanto o fogo da bucha Vai esquentando o ar Esse processo se torna um ciclo Galera Beleza? Ele se torna um ciclo O ar quente sobe Esfria, desce E sai pelo respiro Sempre assim Nisso consome a bucha Melhora o desempenho da bucha Queima o legal Ela queima no legal Ela dá uma força boa pro balão O balão estando com força Puxa o seu peso legal Ele puxando o peso Ele não vai enfrentar a dificuldade Ele mantém o peso lá em cima Ele já tinha puxado antes E outra coisa Entrando no ar toda hora Vai consumir essa bucha Tá certo, galera? A bucha consumindo O balão apaga Beleza? Pode ver que tem muitos balões aí Bem respirados Vocês podem ver que o balão Mal cai com Com borrão, galera Por quê? Porque consumiu bem a bucha Tá certo? Então esse é o ciclo, tá galera? Da bucha do balão, né? Então só pra recapitular, galera Ele serve pra ajudar na renovação de ar, galera Dentro do balão Tá certo? Porque a tendência é que o ar frio entra pela boca Ele passa pela bucha Ele esquenta, fica mais leve Sobe pro teto do balão Teto e pro bico Ele impulsiona o balão pra cima Ele ajuda no empuxo Como ele não para de se renovar Que vai sempre entrando aqui Esquentando, bate, desce, sai Vai sempre renovando esse ciclo Tá certo? Aí quando ele chega no No bojo Ele sai Porque o O ar meio que sobe E passa pelo respiro, sabe? Depois que ele sai Por isso que antigamente, galera Tinha muito balão que abafava Porque o pessoal não sabia disso, né? Também não tem como Nesse que é comparar 1970, 80 Não tem como, gente O pessoal não sabia disso Então Imagina quantos balões Teve que abafar, estragar Pra gente Pra não perceberem isso, né? Por isso que sai aquela Fumaça preta da boca, galera Às vezes Porque o balão tá abafado, beleza? Porque o ar tem que circular, galera Dentro do balão Agora vamos lá, galera Espero que vocês tenham entendido isso aqui O nosso já conhecido, tá, galera? Lembra lá Sempre Largura máxima do gomo Destaque isso aqui, galera No gomo do seu balão, tá? Deixa eu posicionar aqui Legal pra vocês Largura máxima do gomo Aqui Representado aqui Por quê? Porque aqui é a área de ar quente Aqui já é a área de ar frio, tá, galera? E a bucha renovando aqui Então Destaquei aqui Você pode marcar com lápis No seu balão, galera Aí aqui, galera Outra coisa Aqui tá a boca, tá certo? Boquinha do seu balão Já você calculou o aro Já tem vídeo ensinando Calcular o aro Aqui você calculou a bucha, galera Aqui mais ou menos Eu vou dar um exemplo de 10 centímetros, galera Esse balão aqui, como eu disse Ele é pra riscar Aqui tá o Nossa aranha Mais ou menos 10 centímetros de altura Tá certo? E aqui, galera Mais uns Aqui é só um exemplo, tá, galera? Você calcula a boca do seu balão E vê o tamanho da aranha Aranha com a bucha Aqui, ó A bucha, no caso aqui Deu 3 centímetros Então tá aqui, ó 3 centímetros de bucha Você joga, tipo, um pouquinho Pra cima aqui, galera E vê no meio do balão Você divide Quantas fileiras você vai pôr Ah, quantas fileiras eu ponho, galera? Varia de modelo Varia de Tamanho E espessura do furo Tá, galera? Tem um monte de coisinhas Então eu vou estar dando um exemplo simples aqui, ó Por exemplo, aqui Vamos supor que eu queira pôr 3 furos De cada lado Aqui, ó Vamos riscar aqui o meio, tá certo? Aqui é o meio gomo, tá certo? Então fica metade pra lá E metade pra cá Eu quero pôr 3 furos aqui 3 furos aqui Então Eu risco Lógico, você não vai riscar Você vai tirar um gomo à parte E vai calcular essa área aqui Porque o que interessa, galera Pra você É a área acima da bucha E abaixo do meio Aqui que vão vir os respiros Tá certo, galera? Então aqui o meu Ó Deu 18 centímetros, galera Certinho Então eu vou fazer o que? Vamos supor que eu queira 3 Então 6 12 E 18, tá galera? Deixa eu até riscar aqui pra vocês verem Lembrando, galera Que no balão de vocês Vocês não vão riscar Vocês tiram Medem essa parte Encontra essa área no balão Onde você distribui os respiros E você Risca Aí sim, você pode riscar Numa folha à parte Aí, galera Como eu falei Eu vou pôr 3 furos Tá vendo? 1, 2, 3 Aqui Você pode vir Eu tô riscando, galera Porque esse aqui é pra explicar Beleza? Ó Tá vendo? Eu risco Esses quadrados Por quê? Porque eu quero achar o centro, galera De todos Esses quadradinhos Que eu fiz aqui Por quê? Porque eu vou estar distribuindo Os respiros, galera Tá vendo? Opa Faltou um aqui Aí, galera Tá vendo? Ó Opa Faltou outro aqui Tô vendo que a câmera Me atrapalha Mas vai estar dando pra explicar Tá vendo? 1 Respira 2 Respiros 3 Respiros Deste lado 1 respiro 2 Respiros 3 Respiros Nunca vocês põem muito junto, tá, galera? Vocês veem Se vocês vão pôr 4 furos Você divide essa Essa medida aqui Sempre, lembra? Um pouquinho acima da bucha E um pouco abaixo do meio do balão Tá certo? Então aqui eu tenho aqui, ó Tipo, dois dedos Pra cima aqui do fogo da bucha E aqui Eu tenho dois dedos, ó Abaixo do Meio do balão Largura máxima do gomo, lembra? Vamos lá Galera O que é feito aqui? Galera Furador Você tem três possibilidades no mercado Aquele de furadeira Que vende Você encaixa na furadeira Fura o seu balão Aqueles Furador de escritório Meu, até uns dois, dois e meio Isso aqui funciona perfeito, tá, galera? Até mesmo três metros, galera Tá certo? Funciona perfeito também E O que eu indico pra vocês, galera? Vazador de couro Ah, onde eu encontro? Tem nas melhores lojas Que mexe com produtos para balões Ou Quem quiser Pode estar indo agora No Mercado Livre Depois de ver o vídeo, lógico Vai no Mercado Livre E joga lá Vazador de couro Ou de papel Tem várias espessuras Às vezes tem um joguinho Você quiser Uma espessura Uma peça De tal espessura Específica Você compra a peça Ou compra o joguinho Eu indico sempre Comprar um joguinho, galera Porque um joguinho Cabe no seu bolso Você compra E um martelo, galera Galera Você põe sempre uma E outra coisa, galera O ideal é sempre Furar o balão inteiro, tá? Aqui, ó Você põe aqui Uma madeira embaixo, tá? Aí você bate aqui em cima Tá certo? Aí, galera, ó Você distribuiu aqui, né? Tá vendo esses X aqui? Como eu disse Você vai fazer isso aqui Num papel à parte, tá, galera? Depois você põe um papel aqui Aí sim você põe em cima Já põe a madeira embaixo Aí você martela, tá, galera? Martela aqui Aqui E aqui Por quê? Porque aqui, galera, ó Vai ficar os três furos Tá certo? Aqui, mesma coisa Martela aqui Vai ficar os três furos Entenderam? Aqui, ó Três furos aqui E os três furos lá Tá certo? Eu só quadriculei Pra localizar o centro Pra ficar reto, tá vendo? Então quando você furar Esses outros gomos aqui, ó Tá certo? E vai ficar os furos aqui Todos Nesse lado do balão Tudo alinhadinho certinho E tudo alinhadinho certinho Deste lado, tá certo? E outra coisa, galera Aí só Sem segredo Põe madeira embaixo E tal Só que esse aqui, galera Tem que furar de bastante, tá? Tem que pegar já o balão inteiro Boa parte Pra furar de bastante Tá certo? Martela aqui E aqui Depois do outro lado Aí fica tudo alinhadinho Beleza? Aqui, ó Boca, bucha Tá? Os furos distribuídos aqui Certo? Como eu disse, galera Não tem uma Uma regra, entendeu? Eu não posso falar pra vocês Põe tantos furos em tal tamanho Tudo Tudo varia, galera O tamanho do balão O modelo do balão Tá certo? O material da bucha Então tudo isso Vocês vão descobrindo Testando, galera Mas sempre põe furinho, tá? E outra coisa Esses furadores Eles são excelentes, galera Ó Você pode pôr aqui Mesmo que é Mas você calcula Vê a área Encontra a área Tá certo? Eu já mostrei aqui Você mede Você sabe a altura Da sua aranha Você joga Calcula com a bucha Já Amarrado Um pouquinho pra cima E um pouco pra baixo No meio do balão Essa é a área Onde você vai pôr os respiros E galera Tem esses furadores aqui Eles quebram muito galho Só que Galera Esses furadores Eles são limitados Tá vendo? Você põe um papel aqui Ele bate aqui Então ele fica Rente aqui Tá vendo? Porém ele funciona Tá vendo? Ó Os dois furos Tá vendo? E ele é o mesmo esquema Ele tem que ter bastante papel Você faz de um lado Você calcula a área Marca Depois você joga pro outro Pega o canetão Ó Joga pra cá Tá vendo? Aí você já fura Tudo certinho Alinhadinho Tá certo? O balão Ele vai ter um anel de furo Certinho de um lado E do outro Tá certo? Galera Bom galera Esse foi o vídeo Falando um pouco mais Sobre respiro no balão Quem puder tá deixando o like Pra fortalecer Se gostou do vídeo E quem puder tá Se inscrevendo no canal Também ajuda Beleza? Em breve novos vídeos Sobre balões E confecções Beleza? Espero que vocês tenham gostado Respiros no balão É isso